Que tal começar 2017 com um dos vídeos mais esperados do canal? Eu criei o Netflix Dicas pensando na popularidade da Netflix e no final de semana todo mundo perde seu tempo a procurar filmes e acaba por assistir pouca coisa. E como o catálogo da empresa muda constantemente eu dei um tempinho para eles começarem tudo de novo e eu ter novamente boas dicas para dar para você. Lembrem-se, o Nerd Rabugento não dá dicas ruins. Este é o primeiro Netflix Dicas de 2017 com as melhores dicas de filmes para você assistir no primeiro fim de semana do ano. THX 1138 George Lucas não queria ser diretor de cinema. Quando ele foi parar na Faculdade de Cinema do Sul da Califórnia, o seu objetivo era ser editor ou diretor de fotografia. Por exemplo, George Lucas foi um dos câmeras no famoso documentário Gimme Shelter dos Rolling Stones, aquele que mostra o motoqueiro do Hell Angels, que fazia a segurança do evento, dar uma facada e matar um afro-americano durante o festival. Seus trabalhos na faculdade eram experimentos visuais, com imagens e sons aleatórios, a qualidade era indiscutível e ele ganhou um monte de prêmio na época. Assim que ele saiu da faculdade se juntou a Francis Ford Coppola, o único aluno da mesma faculdade com mais prêmios que ele, e junto eles criaram a American Zoltrop, uma produtora que fechou um acordo milionário com o Warner, que na época procurava novos caminhos para o cinema, e o primeiro filme da produtora foi THX 1138, baseado em um dos ótimos trabalhos de faculdade do Lucas. Esse trabalho tem 15 minutos, sem diálogos e seguram demais o espectador. O curta está no Youtube, assista aos 15 minutos que vão te prender bastante e você vai entender o estilo do cinema que o Lucas estava tentando desenvolver. Aí eles fizeram uma versão cinema de THX 1138, só que o filme era moderno demais para os executivos da Warner, que não entenderam, cortaram o filme, ferraram a distribuição, e o filme flopou, e a Warner cancelou o acordo, a American Zoltrop faliu pela primeira vez, ela viria a falir outras vezes nas próximas décadas, e os dois garotos prodígios Jorge Lucas e Francis Ford Coppola seguiram com outros projetos. Francis se viu por causa da dívida com Warner, obrigado a fazer o Poderoso Chefão, só isso, só o Poderoso Chefão, e o Jorge Lucas foi fazer American Graffiti, que foi indicado para cinco Oscars. Melhor roteiro, melhor edição, melhor atriz coadjuvante, melhor diretor e melhor filme. E mesmo assim, THX 1138 caiu no esquecimento, mais ou menos. Por conta do sucesso do Lucas nos filmes seguintes, também conhecido como Star Wars, THX se transformou em uma lenda. Era um filme que ninguém tinha visto, mas que tinha assinatura do cara que criou Star Wars. Aliás, até hoje THX 1138 é um filme mais comentado que assistido. Logo, eu acho que esse é o filme perfeito para começar o Netflix Dicas de 2017. É um filme histórico, contestador, moderno demais para sua própria época, talvez moderno demais até para a nossa época, mas é um filme que merece ser visto, seja você fã de Star Wars, seja fã de cinema ou seja apenas por curiosidade. Com certeza estará na segunda lista dos filmes que você precisa assistir antes de morrer. A versão que está na Netflix é a versão do diretor, com diversas cenas alteradas digitalmente, mania do George Lucas, e nesse caso as alterações ajudaram bastante a deixar o filme mais consumível para o público do século XXI, não dá a sensação de ser um filme dos anos 60. E o fã de Star Wars vai vibrar muito quando ouvir Atropelei o Hulk na Via Expressa ou notar que os robôs do filme lembram bastante o C3PO. Eu diria até que se você tiver um pouquinho de imaginação você pode viajar e pensar que tudo o que acontece em THX 1138 se passa em um dos planetas do universo Star Wars. Depois de deixar você tenso e pensativo com THX, que tal se divertir feito louco? As Aventuras de Tintin Tintin é um personagem europeu de histórias em quadrinhos muito famoso criado pelo belga Eugé, e reza a lenda que Eugé, antes de morrer em 1983, disse que o único cineasta que poderia levar As Aventuras de Tintin para o cinema seria Steven Spielberg. Trinta anos depois, não é que o Spielberg provou que o Eugé estava certo? Agora pensa comigo, um filme dirigido por Steven Spielberg, produzido por Peter Jackson, escrito por três dos melhores rateristas ingleses da atualidade, Steven Moffat, Joe Cornish e Edgar Wright. Com trilha sonora do John Williams não tinha como dar errado. E não deu! As Aventuras de Tintin conta a história do jovem, intrépido e incansável repórter em Tintin, que junto com o Capitão Haddock precisa encontrar e decifrar um mistério que ronda um navio que afundou há trezentos anos e que pode esconder um tesouro, e evitar que esse tesouro caia em mãos erradas. É um espetáculo visual capaz de me fazer dizer um tremendo pecado. Eu acho às vezes que ele é mais divertido que os filmes do Indiana Jones. Mas isso é um pecado mesmo. Mesmo que Tintin tenha mais ação pro segundo, por melhor que seja, ainda falta aquele carisma do bom e velho Indy. Com varações desnecessárias à parte, é claro que ser feito em computação gráfica ajuda muito. Não tem limites pra ação, a lei da gravidade é colocada de lado, não existe, e o filme desafia o cérebro e os olhos do espectador, com tamanha quantidade de cenas enlouquecidamente divertidas que explodem a sua cabeça. O roteiro é genial, os personagens são bem desenvolvidos e em momento nenhum o filme trata o público como idiota. Eu acho que As Aventuras de Tintin não se destacou tanto por dois motivos, nenhum realmente desculpável. O primeiro é o personagem europeu, o que fez com que o público americano não prestasse muita atenção no filme, e o segundo é por ser um filme que desafia o espectador, que ele não entrega momentos fáceis, não entrega diversão sem cérebro, e nem sempre o público gosta disso. Tem também o motivo do filme ser um pouco mais adulto do que infantil, mas eu não sei se esse é exatamente um problema. Eu só posso dizer que As Aventuras de Tintin é um dos melhores filmes de ação deste século e que eu me arrependo profundamente de ter ignorado esse filme no cinema, eu sempre gostei mais de Asterix do que de Tintin. As Aventuras de Tintin é um daqueles filmes que você precisa assistir antes de morrer. E ponto. Pra fechar a lista de hoje, que tal mais um filme que você precisa assistir antes de morrer? Os Aventureiros do Bairro Proibido. Quando o caminhoneiro Jack Burton chega a Chinatown, em São Francisco, pra fazer uma entrega, o seu amigo Wang Shi pede a ele uma carona até o aeroporto pra ele buscar sua noiva, uma linda chinesa com olhos verdes chamada Miao Yin. Acontece que um tal de Lopan, traficante de renome, apareceu por lá, ele ficou sabendo dos olhos da Miaolinda e decidiu que a chinesinha ele ia sequestrar. Aí o Jack pegou seu caminhão, pegou Wang que sabia brigar e decidiu seguir pra Chinatown, pra chinesinha sequestrada, ele ir salvar. Lopan era um velho sem vergonha, tinha uma maldição medonha e fez todo mundo lutar, desvirginava as chinesinhas inocentes e dizia que era um deus mas um sabianda. Tá bom né, chega de pataquada aqui. O lance é que Aventureiros do Bairro Proibido é um dos filmes Sessão da Tarde mais sensacionais de todos os tempos. Envelheceu, tem uns efeitos especiais meio toscos, mas o diretor John Carpenter estava no seu melhor momento. O filme foi mal nas bilheterias, rendeu menos da metade do que custou, e o John Carpenter voltou a fazer filmes independentes depois disso. Mas virou um filme cultuado e criou uma legião de fãs, eu sou um desses, eu assisti ao filme no cinema e o revi trocentas vezes em casa e vou rever assim que terminar de gravar esse vídeo. A fórmula é perfeita, ação, suspense, magia, porrada, humor e um motorista de ônibus chamado Egg. É um filme B de propósito e será um dos mais divertidos que você vai assistir em 2017, isso eu posso te garantir. Aventureiros foi um dos primeiros filmes, se não o primeiro grande filme de Hollywood, a trazer uma trupe de lutadores chineses para filmar em solo americano. E tem várias curiosidades, por exemplo, o John Carpenter queria o Jackie Chan no filme, mas o Chan recusou. O Kurt Russell recusou o papel principal em Highlander para poder estrelar Aventureiros. O Christopher Lambert, que estrelou o Highlander, anos depois fez o papel de Hayden no filme Mortal Kombat. E o Hayden do game Mortal Kombat foi inspirado diretamente em um dos três tempestades de Aventureiros do Bairro Proibido. Aliás, os três tempestades foram chupados completamente dos quadrinhos japoneses O Lobo Solitário, de Ikazu Koiki Gozeki Kojima. O John Carpenter estava mesmo numa onda oriental forte nesse filme. Assista Aventureiros do Bairro Proibido antes que saia o tal do remake com The Rock no papel principal e eles tirem toda aquela magia do filme. E depois de assistir a esses três filmes você vai ter um final de semana perfeito. O primeiro final de semana do ano vai ser perfeito. O Nerd Rabugento não dá a dica ruim. Uma das marcas do Nerd Rabugento são os óculos. Eu queria óculos novos e decidi experimentar o site da Lenscope. A Lenscope é um serviço de vendas de lentes de óculos pela internet, 100% online, com três ou quatro cliques eu já tinha comprado e resolvido tudo. É uma mão na roda, você não precisa sair de casa, é tudo online, para qualquer tipo de grau, lentes, transitions, fotos sensíveis, por um preço muito bom. Eu mandei a receita pelo site da Lenscope, eu mandei uma foto para eles saberem a DNP, a distância entre as pupilas, e depois de uma semana os óculos chegaram aqui em casa sem nenhum problema. Eu peguei uma lente fotocroma anti reflexo, anti risco, proteção UV, o tratamento fotosensível aquele que escurece no sol, ele vai direto na lente, não é película, eu testei e funciona que é uma beleza. Se você já tem a armação é só mandar para eles, em São Paulo ou Campinas eles buscam a armação e entregam os óculos na sua casa de bike sem custo de frete. Eu comprei a armação dos meus óculos também pela internet e no site da Hatsu, uma empresa de armações que trabalha com tecnologia japonesa e sul-coreana. Os links da Lenscope e da Hatsu estão na descrição do vídeo, é um serviço que eu indico, foi super tranquilo e até agora está tudo certinho. Eu tenho 100 dias para testar, se eu não gostar eles devolvem o meu dinheiro. Que tal você me dar algumas dicas com os melhores filmes do catálogo da Netflix? Deixe a sua dica nos comentários e inscreva-se no canal Nerd Rabugento, assista aos outros vídeos do canal, são mais de 400 vídeos e ajude o canal a crescer. Seja apoiador, espalhe os vídeos, vamos chegar a um milhão de inscritos em 2017. E você pode acompanhar em tempo real todos os filmes e séries que eu assisto via Tract. O link também está nos comentários.